E aí, cara? Vou ficar com saudade. Já faz alguns meses que estamos em contato com a Jennifer. Eu me dei bem com ela. A Vanessa se deu bem com ela. E o Jeff se deu bem com ela. E as crianças gostam muito dela. Querem falar oi? Ela tá ali, ó. Ela é muito engraçada, alegre e uma pessoa enérgica. E parece que ela tem o potencial pra ser muito boa pra nossa família. Tudo tá indo tão bem que a gente convidou ela pra se encontrar pessoalmente. A gente queria encontrar um lugar e um dia onde a gente possa, sei lá, se encontrar. Acho que seria ótimo finalmente encontrar você pessoalmente. Nossa, como você é forte! É isso aí. A Jennifer mora perto das cataratas do Niagara. E ela é manicure de dia e bartender à noite. É, a mamãe vai dar um tchauzinho pra vocês lá do carro. É difícil pra ela ter tempo pra visitar a gente. Então a gente vai viajar até lá pra encontrar com ela. Fala tchau pro papai. Eu amo você. Pedimos para os amigos virem ficar em casa e cuidar das crianças enquanto a gente viaja. Então, vamos lá pro aeroporto. Dá um abraço de tchau no papai. É uma mistura de emoções. É. Estamos deixando nossos filhos pela primeira vez na vida. E vamos encontrar uma pessoa pela primeira vez. Vocês vão tentar entrar na nossa mala? Acho que vocês não vão conseguir. Na verdade, nós sentimos um nó no estômago. Será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Será que ela é quem a gente imagina? É sempre um risco. São muitos fatores. Fala tchau pro papai. Quer mandar beijos? Te amo, mãe. Poder conhecer a Jennifer deixa a relação tão real e ima assustadora. Porque se der tudo certo, podemos ter uma nova esposa em potencial. É muita coisa. Então agora é tudo pra valer. Nós vamos ver em que direção essa relação vai caminhar. Mesmo tendo tido problemas no passado, acho que todos estamos felizes pra encontrar a Jennifer e esperamos que isso dê certo. Mas nunca se sabe. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Amo vocês. Tá com a chave, né? Tô sim. Legal. Eu vou dar uma olhada no seu quarto primeiro e depois eu vou pro meu. Acabamos de chegar, estamos animados. Chegamos no hotel, arrumamos as coisas. E daqui a pouquinho vamos encontrar a Jennifer. É isso aí. Que bom ter uma cama arrumadinha. É, até que dá pra dormir aqui. Essa foi a primeira vez que viajamos pra algum lugar pra conhecer uma possível futura esposa. Normalmente são elas que vêm visitar a gente. Ou a gente só mora perto. Moramos na mesma comunidade. É uma experiência inédita. É um passo grande. É um passo bem grande. Sabe se o quarto é no mesmo andar? É, eu acho que sim. Acho que é no corredor. Legal. Quando a gente viaja, reserva dois quartos. É igual a nossa casa. Hoje eu vou dormir com a Cherise, amanhã com a Vanessa. É como é em casa. É mais fácil desse jeito. Elas têm privacidade e... E funciona. Funciona. Funciona bem. Funciona muito bem. Então, gente, qual o plano pra quando a Jennifer chegar? Pois é. A gente vai fazer só um piquenique no parque? Pra ser uma coisa mais casual. É, eu acho uma boa ideia. É, eu também prefiro uma coisa mais casual do que um restaurante cheio de gente com um monte de barulho. Vai ser legal ficar ao ar livre e... Vai ser até romântico ficar perto da queda d'água. Quem sabe ela tenha uma queda pela gente. Então, eu acho que a gente podia colocar as coisas no meu quarto. Tá legal, vamos até lá. Sem problemas. Falta pouco, estamos animados. Vamos descobrir que tipo de pessoa ela é, vamos encontrar ela pessoalmente. É um misto de empolgação e nervosismo. E dá um frio na barriga. Até daqui a pouco. A gente tem muita coisa em jogo aqui, porque deixou as crianças e veio pra conhecer a Jennifer. Então, a expectativa é que vai ser muito bom. Vejo vocês daqui a pouco. Que coisa linda. Eu nunca pensei que um dia viria pras cataratas. E pra conhecer alguém. Pra conhecer alguém. Finalmente chegamos nas cataratas. Atravessamos o país pela primeira vez. E agora vamos nos encontrar com a Jennifer. Estamos empolgados. Mas também é muita informação. Não acredito que a gente tá aqui. Encontrar a Jennifer tão longe de casa e pensar que isso pode dar certo, sabe? E vir até aqui pra gente se conhecer. Na verdade, é bem maluco. É. É muito maluco. Eu nunca imaginaria isso. Ano passado eu estava em outra órbita por causa da minha gravidez. Mas este ano eu me sinto muito mais presente na relação. Eu também tô nervosa pra ver como vai ser, porque da última vez que namoramos a Milena, ela não apareceu no aeroporto. Ela deve ter ficado nervosa e não soube lidar com a realidade de conhecer a nossa família. Foi muito difícil pra gente, porque ninguém gosta de ser rejeitado. Então, esperando a Jennifer chegar, nós tivemos aquela sensação de que, será que ela vem? E era hora de descobrir. Eu fico nervosa. Esperar me deixa muito nervosa. Eu queria poder pular essa parte e ir direto pro meio, sabe? Sim. É que não faz tanto tempo assim, e a gente tava naquele aeroporto, esperando uma pessoa que ia visitar a gente. Eu acho que dessa vez vai ser diferente com a Jennifer. Eu acho que ela vai aparecer. É, eu também acho. É, eu também acho. Mas se ela não vier, vai ser muito mais difícil. É. Estacionou um carro ali, será que não é ela? Muito alto. Acho que ainda não. É melhor a gente pensar em quanto tempo a gente vai esperar. Eu não sei. Eu também não sei. Acho que rejeição é sempre difícil. Então, se acontecer outra vez... Ah, eu sei lá, eu não quero isso. É, não dá pra lidar com tanta rejeição. Versão Brasileira Vox Mundi Vox Mundi Vox Mundi Vox Mundi Vox Mundi Vox Mundi Obrigado.